Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais este vídeo. Eu sou a Carol do Esquemaria e eu sou servidora pública no TCU, por isso que eu posso opinar sobre essas coisas de concursos públicos. Aliás, não só por isso, né, também porque desde 2014 eu cuido disso aqui dentro do Esquemaria. O que você acha, Carol? Essa é a pergunta de hoje. O que você acha da FGV, Fundação Getúlio Vargas? A FGV é uma banca de concursos e vai fazer o concurso do Senado, por isso que a pessoa me perguntou isso lá no Instagram. Vou te responder hoje. Eu acho engraçado esse tipo de pergunta, né? O que você acha, Carol? Um dia desses me perguntaram. Carol, o que você acha da reforma administrativa? Quando fala assim o que você acha, a pessoa tem que dar um juízo de valor, né? Ah, eu gosto, não gosto, né? Tipo, reforma administrativa, uma bosta. Mas enfim, o que você acha da FGV? Eu acho que é uma boa banca. Ela é uma boa banca pra quem tem facilidade de retomar os assuntos sem necessariamente se lembrar do assunto como um todo. Por que que eu tô dizendo isso? Então também ela é uma boa banca pra quando você sabe analisar os itens. Afinal de contas, é uma banca de múltipla escolha. O que que eu acho negativo na FGV? É o fato de ser uma banca de múltipla escolha. Eu gosto muito do CESP porque a gente pode julgar item a item. Então isso olha muito mais pra o que a gente sabe do que os itens na múltipla escolha. Na múltipla escolha você tem uma chance grande de chutar e acertar. Maior do que, assim, é lógico que não é maior do que no CESP, porque no CESP as chances de errar são 50-50, né? Se a gente estiver falando de probabilidade, 50-50. E aqui é um quinto, 20% dentro das bancas de múltipla escolha. Só que no CESP uma certa não é errada e na FGV ou qualquer outra banca de múltipla escolha não. Então a gente pode, a gente tem esse poder de chutar, né? De olhar para a prova e sair chutando. Se você for bom também em analisar as questões, analisar os itens e tentar acertar mesmo sem saber, pô, a FGV é boa pra você ou qualquer outra banca de múltipla escolha. O que eu acho interessante sobre a FGV? O português dela, que é diferentasso do resto das outras bancas. O que significa que quem olha para isso estrategicamente sabe fechar com a banca direitinho. E quem não olha estrategicamente, o que vai fazer? Reclamar do português da FGV, né? Então ao invés de reclamar do português da FGV, é tentar compreender como a banca gosta de cobrar. Se você fizer isso, você vai estar à frente dos outros candidatos. Eu acho que isso é meio óbvio, né? A gente correr atrás de como a banca cobra, ao invés de reclamar de como a banca cobra. Voltando àquele assunto de emitir um juízo de valor, se eu fosse só falar em uma frasezinha o que eu acho da FGV, é que ela é uma boa banca, mas como toda boa banca, ela às vezes sacaneia o pessoal que estuda para concursos públicos. E aí é estudar o suficiente para que você seja menos sacaneado ao longo do tempo. Como é que você vai ser menos sacaneado? Sabendo mais sobre a banca, fazendo mais questões dessa banca, olhando para ela de uma forma estratégica. E para você que estuda para concursos, quer entender um pouco mais sobre o seu cargo, sobre a sua banca, principalmente se você quer entender mais sobre como estudar, como se planejar para concursos públicos, eu te convido a entrar no Ritmo de Estudos, que é o meu curso justamente sobre isso. Eu vou deixar o link aí para você compreender um pouco melhor o que é o Ritmo, qual é a proposta dele, tá bom? Um beijo, um abraço e a gente se vê lá dentro. Tchau, tchau!